Agrobande, oferecimento Campos Verdes, trabalho sério e com responsabilidade ambiental. E se crede Dexis, conecta, transforma e muda a vida da gente. Bom dia, o Agrobande está começando com as notícias do agronegócio. Olá e veja os destaques do programa de hoje. Cooperativa desenvolve programa para aumento da produtividade e rentabilidade no campo. Frigorífico da região obtém certificação para exportar para a China. Moradora de Maringá concorre ao Oscar da Agricultura Brasileira. E o Agrorec. Tem também uma reportagem bem interessante sobre a raça de jumento pega. Com essas e outras informações, o seu Agrobande deste final de semana já está começando. Olá, bom dia para você de casa. Bom dia, Maro de Oliveira. Começamos o programa de hoje com o assunto exportação. E um frigorífico aqui da região, ele teve a certificação para exportar, né, Maro? Bom dia. Bom dia, Kleber França. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Kleber. Principalmente para a China, né? A gente tem essa primeira informação. Quem tem os detalhes é a repórter Lully Barbeiro, direto de Londrina. A certificação do frigorífico paranaense marca o lançamento de uma aliança mercadológica que irá promover a confiança, a sustentabilidade e lucratividade a todos os participantes da cadeia de carne brasileira. É o primeiro frigorífico do Estado habilitado para o abate de bovinos para o mercado chinês. É um programa que tanto o Astra quanto a SpaceVis não mais vai voltar para trás. É um projeto futuro, é um projeto promissor para toda a cadeia produtora, tanto do produtor quanto da indústria. E a indústria está muito preparada para isso, né? É um marco importante o mercado chinês, mas visando a Europa, visando o mercado do Japão, visando o mercado da Coreia. Enfim, isso para a cadeia inteira vai ser uma premiação muito boa, tanto para a indústria quanto para os produtores rurais de carne bovina do Estado do Paraná. Uma boa notícia para o pecuarista é que a partir de agora ele consegue receber R$ 10,00 a mais por arroba de boi entregue ao frigorífico. Ele está lançando uma remuneração de incentivo para abater para os mercados mais competitivos e valorizados do mundo, mas está dando de volta um valor para o pecuarista, que tem a rastreadibilidade. Então, isso acho que é o ideal para todo o Estado, que vai gerar receita, vai gerar tecnologia, porque uma coisa puxa a outra. Dinheiro puxa investimento, investimento puxa qualidade. Qualidade disputa o mercado internacional. É a carne brasileira chegando mundo afora. Exatamente, é a carne paranaense chegando mundo afora. Então, eu acho que o Paraná, a gente nunca vai ser os maiores, mas a gente quer sempre estar entre os melhores, em carne, indústria e trabalho. Isso mesmo, viu, Kleber França. A gente destaca agora o trabalho da Polícia Militar Ambiental, que fez o recolhimento de dois animais e fez a soltura no local correto, né? Fez a soltura em áreas de preservação. Exatamente, Amaro. A gente pode ver aí nas imagens da Polícia Ambiental, que recolheu este filhote de capivara no quintal de uma residência em Umuarama. Como ele não apresentava ferimentos, logo foi solto em seu habitat, às margens ali do rio Ivaí. Teve outro animal um pouco mais perigoso, né, Amaro? Kleber, isso mesmo, trata-se de uma cobra cascavel que estava em um salão de festas de uma empresa aqui de Maringá. O animal foi recolhido pelo amigo Riverson, da Força Verde, e depois foi solto em uma área reservada. Bom trabalho e parabéns ao pessoal da Polícia Militar Ambiental, Kleber. E agora a gente vai trazer uma informação muito importante, especial aqui para a nossa região, né? Um pessoal que está participando aí de um concurso, né, e vão concorrer ao Oscar Brasileiro de Aquicultura. E tem gente aqui da nossa região, né, Kleber França? Amaro, exatamente. Tem uma representante aqui de Maringá que está participando do Oscar Brasileiro da Aquicultura. E ela vai falar com a gente. Você pode ajudá-la a trazer esse título aqui para a cidade de Maringá? Bem, Prêmios Personalidades Brasileiras é um prêmio dedicado às pessoas que fizeram diferença na fomentação da produção de peixe no Brasil inteiro. Esse prêmio é o Oscar da Aquicultura Brasileira. Nós temos águas da União, tanto água salgada quanto água doce. Todos os que produzem peixe fazem parte da aquicultura. Entre os peixes, inclui também os cruçaços, as doces, toda a produção marinha de água salgada e água doce. Para mim, foi uma grande honra ficar entre as cinco mulheres mais indicadas a esse prêmio de personalidade brasileira da aquicultura. A premiação vai acontecer na aquicultura 2023, um grande evento de 130 milhões de investimento, mais de 20 nacionalidades participando. E eu estremeci, assim, de orgulho, de satisfação por estar... As meninas são muito boas, são feras, são pessoas incríveis. E o meu sonho é trazer esse prêmio para o nosso Paraná. O show vai acontecer no dia 20, começa dia 23 de maio agora, de 2023, e termina no dia 26 de maio de 2023, em São José do Rio Preto. Correto. E para participar, para você votar na Marilaine, tem o link abaixo aí, que a gente colocou no rodapé aí. E você é piscicultora, produz peixes, produz alevinos, você me disse mais de 500 mil alevinos por mês vocês produzem? Sim, nós produzimos uma grande quantidade de alevinos de todas as espécies da bacia do Paraná. E nós fomentamos essa produção de peixe, nós entregamos os alevinos para os produtores, para fazerem engorda, para a gente colocar o peixinho na mesa de todo o Paranáense. Paraná está em primeiro lugar. Paraná, se ele é o maior produtor de tilápia do Brasil, consecutivamente nós somos o maior produtor de tilápia do mundo, porque o Brasil exporta tilápia, tambaqui, peixe para o mundo todo agora. Ô pessoal, quem achar que eu mereço, acesse o link, me ajude a trazer esse prêmio, que é uma grande honra para a nossa cidade, Canção, Maringá, e principalmente para o nosso grande estado, Paraná, que é o celeiro do Brasil. Conto com vocês, muito obrigada. Agora a mensagem do Sicreddexis. Poupar para um futuro melhor com a poupança premiada Sicredde, você pode. Mais de 200 chances de ganhar 2 milhões e meio de reais ao longo do ano. São 5 mil reais toda semana e mais sorteios especiais de meio milhão e um milhão de reais. Essa é uma oportunidade que você não pode perder. E para participar, basta ser um associado Sicreddexis e começar a poupar pelo menos 100 reais para gerar números da sorte. E se você optar pela poupança programada, suas chances de ganhar dobram. Não perca tempo e visite a agência Sicreddexis, mais próxima de você, para participar. É só acessar também, viu, Kleber? Poupança premiada sicredde.com.br para saber mais e acompanhar os resultados. Abra uma poupança, poupe, poupe a besta, são milhões de prêmios, entre nessa festa e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. E a gente sempre traz aqui no Agroband a coluna Direito do Agronegócio, com a orientação do advogado especialista. Vamos agora a mais um quadro, né, Kleber? Exatamente, Amaro. Os produtores têm dúvidas sobre algumas questões que envolvem o direito do agronegócio? A gente tem o pessoal que sempre participa aqui e responde as perguntas de você, telespectador. Vamos à pergunta e à resposta no programa de hoje. Nesse quadro de hoje, o doutor Henrique responde duas perguntas que são referentes ao mesmo tema. A primeira é do Luiz de Atalaia. Tem uma área arrendada, mas não produziu bem na última safra de soja. O arrendatário disse que não vai conseguir pagar porque não colheu nada. Como funciona nesse caso, doutor Henrique? Já a outra pergunta é do Antônio, de Nova Esperança. Tem uma área que arrendo, mas não produziu nada na última safra. Pelo contrário, tive prejuízo. Sou obrigado a pagar a renda? Doutor Henrique responde. Olá, tudo bem? Olha, contrato de arrendamento é sempre uma situação bastante complexa, porque você tem que imaginar que, de um lado, você tem um arrendatário que tem certeza absoluta que se ele não conseguiu produzir e não foi responsabilidade dele, o mais justo é que ele não tenha que pagar a renda para o proprietário. Mas, do outro lado, você tem um proprietário que, por sua vez, também tem certeza absoluta de que a parte dele no contrato de arrendamento, ele fez. E ele fez certinho. Ele entregou a terra, ele não se envolveu. Muitas vezes entregou até o maquinário para que a produção pudesse ser realizada. É por isso que a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que é um contrato de arrendamento. E o mais fácil para a gente entender de casa é o seguinte. Pensa num contrato de aluguel. Imagina, por exemplo, que você locou um imóvel e que o objetivo desse imóvel é residencial, só para a gente ter uma ideia. Só que chegou ali no final de novembro, você decidiu que ia passar o mês de dezembro inteiro fora. Então, o contrato não chegou a atingir o seu objetivo, porque chega no mês de dezembro, você vai para a praia, ou vai ficar com seus parentes, ou vai visitar alguém e passa 30 dias longe. A pergunta é, ainda assim, aquele mês do contrato, você precisa pagar pelo aluguel? E você sabe a resposta? Precisa. Por quê? Porque embora você não tenha utilizado no propósito dele, que era residencial, o imóvel ficou à sua disposição. E no caso do arrendamento, é muito semelhante. Através do contrato de arrendamento, o proprietário cede a quem vai trabalhar no imóvel, o imóvel, as suas circunstâncias, características, maquinário, equipamento, enfim, tudo que está à disposição, e ele, proprietário, não vai exercer nenhum tipo de influência se a safra vai ser realizada com sucesso ou não. Todo trabalho vai estar na mão? É do arrendatário. É por isso que a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte, se você tinha interesse de dividir o ônus sobre o resultado da safra, será que seu contrato seria um de arrendamento? Será que o mais adequado não seria ter realizado um contrato de parceria rural entre o produtor arrendatário e o produtor proprietário? Isso nos leva para um lugar bem claro. Dentro do agronegócio, o contrato barato, o contrato informal, o contrato mal feito, aquele que simplesmente você pegou com o seu contador, ou com o seu filho baixou um modelo na internet e vocês só colocaram os nomes, esses contratos baratos, eles normalmente saem muito caro para o produtor rural. Muito caro. Seja um contrato porque você está comprando um imóvel, seja um contrato porque você vende um imóvel, ou compra maquinário, vende maquinário, parceria rural, parceria pecuária, um contrato de arrendamento, é sempre importante que você em primeiro lugar entenda o que você deseja do contrato e depois consulte um advogado agrarista para te auxiliar, seja para redigir o contrato ou mesmo que a outra parte lhe dê o contrato já escrito, seja para revisar de acordo com os seus interesses. Bom, vamos lá nessa situação? Mesmo que fosse um contrato de arrendamento, seria proibido que as partes colocassem ali algum tipo de cláusula prevendo uma quebra de safra? Não. Poderia ter sido colocado, e que tipo de cláusula? Todo tipo de cláusula. Você poderia, por exemplo, ter previsto no contrato que em havendo uma quebra de safra, o produtor arrendatário teria que pagar, por exemplo, só uma fração do valor da renda. 10%, 30%, 50%, sem problema nenhum. Poderia colocar que mesmo essa fração poderia ser pago parcelado nos próximos anos. Mas se nada disso foi colocado no contrato, a resposta é bastante clara. O arrendatário tem sim que pagar pela renda e o proprietário tem sim o direito de receber integralmente no valor combinado, na data do vencimento, independente de quebra de safra. Vamos saber como fica a previsão do tempo para esse final de semana e os próximos dias na nossa região. E agora a mensagem do Grupo Campos Verdes. E olha só, a Síntese Agroscience, mais uma empresa do Grupo, está completando 5 anos. Meu nome é Maicon Henrique, eu sou engenheiro agrônomo. Hoje na empresa eu tenho uma função de consultor técnico de venda. Há praticamente um ano e seis meses atrás eu entrei na empresa com essa função, prestar assistência para os consultores da Campos Verdes, onde a gente também faz assistência na parte de consultoria de vendas direta. A Síntese, para mim, é uma empresa renomada no mercado que vem se destacando muito em relação ao seu imenso portfólio. A Síntese é uma empresa que me deu uma oportunidade para trabalhar nessa linha biológica e nutricional, onde está sendo uma experiência nova para mim. Eu venho do ramo da parte de sementes, onde hoje eu me sinto seguro pelo portfólio e inúmeros produtos que a Síntese tem hoje, que podem estar entregando mais resultados ao produtor rural. Meu nome é Andressa Marangoni, sou engenheira agrônoma e trabalho na Síntese há um ano e três meses. Faço parte do quadro técnico de desenvolvimento de mercado de produtos da marca, onde buscamos sempre estar trazendo novas tecnologias e também estar atualizando os produtos e as tecnologias já existentes. Eu sou o Julián, engenheiro agrônomo, consultor comercial da Campos Verdes e o portfólio da Síntese nos passa muita segurança a campo. Síntese AgroScience, cinco anos evoluindo juntos. O AgroBand traz agora o quadro Café em Pauta com Clóvis Pontes, sempre trazendo as curiosidades sobre o café brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Clóvis Pontes do AgroBand, Café em Pauta. Nós estamos aqui na Sociedade Rural do Paraná. Para uma grata surpresa minha, encontrei a Rúbia. A Rúbia é a que comanda aqui. Eu falo que comanda, viu Rúbia? Obrigada. Esse museu tem muita história. Eu estou vendo aqui a história do café. Deixa eu pegar aqui. Conta um pouquinho para mim da história do museu, Rúbia, e principalmente da história do café em relação a esse espaço aqui. Perfeito. A história do café está totalmente interligada com a história da Sociedade Rural do Paraná. O museu surgiu em 2010, tá bom? Para representar a Sociedade Rural do Paraná. E a Sociedade Rural do Paraná começou e ela está sendo representada aqui nesse primeiro cenário aqui. Nós podemos ver lá? Pode ir tranquilo. Vamos lá. Ela começou como Associação Rural de Londrina. Ah tá, aquela placa ali, né? Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Olha, ela está falando sobre essa placa. O que significa essa placa, Rúbia? Essa placa significa o começo da Associação da Sociedade Rural do Paraná. E ela começou como a Associação Rural de Londrina. Mas com a união, precisamente, com a união de cafeicultores, que estavam tentando aumentar a sua produtividade na época. Isso eu falo em 1940, tá bom? Essa década de 40, logo depois do período de 1929, depois da Segunda Guerra Guerra, ou seja, o período da crise, né? Isso, e eles estavam tentando pensar como eles podiam aumentar essa produção de café e enfrentar essas problemáticas. Então, a Sociedade Rural começou com esse primeiro ideal, com a união de cafeicultores. E esse cenário aqui atrás está representando o cotidiano rural dos cafeicultores. Ah, legal. Isso aqui representa, então, um pouco, um pedaço da história do que era o período da cafeicultura na década de 40. E, precisamente, em 1946, que foi quando surgiu a Associação Rural de Londrina. Ah, era de 46? Exatamente. Exatamente. Eu sabia. E, tipo, já que a gente está falando de café, assim, quando começa com a ideia do café, de cafeicultores tentando discutir essas problemáticas, aumentar a produtividade. Nós trazemos aqui, então, o segundo cenário do museu, que mostra essa transformação... Ah, tá. Deixa eu pegar aqui, então. Ah, aquele tudo. Tá. Esse aqui é o painel, inclusive, tem a Sociedade Rural do Paraná. Nasceu com o café. Isso. Que é o que você está falando agora, ali, né, sobre a história. Aqui tem o café arábica, deve ser? Isso. Café arábica. Ah, legal. Show de bola. Mas não só a Sociedade Rural, como também a cidade de Londrina, né? A Londrina foi conhecida como a capital mundial do café, por conta da devida quantidade de produção que ela teve. Então, o nosso painel, ele representa que tudo começa com o café e depois, com o passar do tempo... Aí vai diversificando a cultura. Vai diversificando a cultura, do trabalho manual, pro trabalho mecanizado. E aí já conta a história da parte mecanizada, maravilha. Esse foi o Café em Pauta com o Clóvis Fontes. Agora tem o nosso intervalo. Daqui a pouquinho você acompanha aqui no AgroBand. As fotos e vídeos do AgroRec enviados por você. As nossas terras aqui da região é tão boas que produzem até em cima das pedras. O jumento da raça pega. Os animais da raça pega são estritamente marchadores e possuem um grande valor na produção de híbridos. Cooperativa tem contribuído para o aumento da produtividade e renda dos agricultores. É no AgroBand que volta já já. Abre uma poupança. Poupe! Poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. E já estamos de volta com o Agroband, aqui pela TV Maringá, canal 6.1, para toda a região de Maringá. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, já há mais de 6 anos com a gente. Pessoal também da região de Parnavaí, pelo canal 15.1, muito obrigado. Amaro de Oliveira e o Cleber França com você aqui pela TV Maringá. Você também pode acompanhar nas nossas redes sociais, YouTube, TV Maringá Oficial ou Agrobande Oficial. E também na nossa fanpage no Facebook e no Instagram, TV Maringá Oficial ou Agrobande Oficial. O Cleber, a gente começa esse bloco mostrando um programa importante, desenvolvido por uma cooperativa aqui da nossa região, a Cocari, aqui de Mandaguari, em toda a sua área de abrangência. É um programa que, na verdade, ele tem gerado bons resultados e mostrado a importância do cooperativismo, é a parceria da cooperativa e o produtor rural, né Cleber? Amaro, exatamente. O processo de manejo que tem essa parceria aí, ele é desenvolvido pela cooperativa, ele tem possibilitado o aumento da renda, o aumento da produtividade dos agricultores parceiros. Vamos usar a reportagem especial produzida pelo Amaro de Oliveira. Para o produtor Francisco Della Coleta, do município de Itambé, na região noroeste do Paraná, que já está há quase 50 anos na agricultura, atualmente com uma área de produção de 92 hectares, é um novo momento. Ele é um dos 550 cooperados que participam de um programa denominado Somais Cocari, desenvolvido pela cooperativa já há dois anos. Uma das ações principais desse programa é levar a geração de valor ao cooperado para que ele atinja melhor produtividade com rentabilidade sustentável. No programa, os agrônomos acompanham toda a produção da safra do cooperado, desde a preparação do solo até a colheita. E o seu Francisco, que recebeu orientação e apoio em algumas correções de solo e durante o manejo da safra de soja, gostou da consultoria e dos resultados. As principais vantagens é, tipo assim, aquele assessoramento técnico que eu tenho no dia a dia e começa desde o início da aquisição da semente, onde eu tenho algumas dificuldades, porque eu tenho propriedade que tem excesso de nematóide. Então, na escolha da semente, aí eu já tenho a orientação do técnico que me orienta naquelas variedades que são mais tolerantes. Nessas escolhas da semente, aí já vem o tratamento também, que eles também me direcionam um melhor tratamento adequado para aquela variedade. E depois disso aí, eu tenho um acompanhamento desde a implantação dessa cultivar, eles me acompanham na aplicação dos herbicidas, dos inseticidas, dos fungicidas, isso vai se estendendo até a colheita. Então, esse acompanhamento é praticamente diário, porque tem vezes que fora de hora mesmo eu ligo para eles e me atendem, então eu tiro dúvida também. Ver o campo assim todo verdinho é o desejo de todo produtor, ter um bom desempenho na safra. Mas, para se ter todo esse sucesso, precisa de um bom desempenho na hora de fazer o manejo. É aí que entra a força do cooperativismo, onde o produtor rural recebe a presença física do consultor e a presença da cooperativa para os bons resultados. Para isso, o programa conta com mais de 150 consultores. O Henrique Maeda é um deles. Então, a gente inicia esse projeto desde lá de trás, com análise de solos, onde a gente faz uma análise específica, às vezes analisa se tem mais algum empecilho ali, no caso do seu Francisco aqui, ele tinha um problema com nematóide, então a gente fez uma recomendação em cima, um fertilizante para ele ter uma melhor absorção dos nutrientes, e depois a gente faz todo um acompanhamento mais próximo, então a gente tenta estar vindo aí o máximo possível na lavoura dele, para que ele consiga realizar toda a tecnologia que a gente tem disponível na cooperativa, no momento certo, fazer as recomendações, os posicionamentos, todos no momento certo e com isso ter mais resultados. Esse ano, inclusive, a gente acabou atingindo bons resultados aqui em todas as propriedades do produtor, não só aqui, mas no município em geral. De acordo com o gerente técnico da cooperativa, Antônio Pavan Júnior, ao participar do programa, o cooperado, além de ter o acompanhamento, tem mais perto de si todos os serviços prestados pela cooperativa durante a safra. Nós tivemos mais de 540 cooperados inscritos nesse programa, mais de 18 mil hectares, então para nós é um número que a gente fica muito satisfeito, a cooperativa fica muito satisfeita, é um programa que a gente entende que está no início, esse tema a gente abordou esse ano, nós abordamos o tema de fertilidade solo, que é a construção de uma produtividade, que é a construção de uma alta rentabilidade para o cooperado, então a gente avançou com esse tema, e a gente acredita sim que vai trazer grandes resultados para o cooperado. O interessante é que é um trabalho de parceria, o cooperado com a cooperativa. Isso, toda tomada de decisão é em conjunto, o técnico faz o planejamento para o cooperado, e o cooperado, de acordo com os seus desafios, de acordo com a sua necessidade, eles vão tomando atitudes em conjunto, e essa atitude em conjunto vai de acordo com as necessidades. Então isso mostra, Amaro, a força do cooperativismo, uma força da cooperativa em atender de forma muito personalizada aquele produtor, aquela micro região que está inserida, aquelas características, o Sr. Francisco comentou há pouco, que ele teve uma área com desafios de nematóide. Então a gente consegue atender, ora com genética em cultivares, ora com tratamento químico, em tratamento de sementes, TSI, a gente consegue atender nesse estágio desse cooperado. Segundo o presidente da Cocari, Marcos Antônio Trintinaglia, os resultados obtidos com o relacionamento cooperativa-cooperado mostram que o programa vem cumprindo o seu objetivo em toda a área de atuação de quase 20 mil hectares da cooperativa. É o cooperativismo mostrando os seus resultados. A visão da gestão da cooperativa, da diretoria, o conselho é levar o técnico com a responsabilidade de poder fazer com que o nosso cooperado tenha o melhor resultado dentro da sua área. É o resultado não só de produção ou de produtividade, mas um resultado financeiro também. Então a gente pode olhar aí que os objetivos, eles foram concluídos ou foram realizados, pelos números, pela forma, e agora o fechamento é esse, entregar para o associado toda a aplicação, toda a definição técnica dentro do projeto e aquilo que se realizou. Então a nossa visão, e a visão é que socialmente, que isso possa expandir cada vez mais para toda a área de ação da Cocari, Paraná, Goiás, Minas Gerais, para que o nosso agrônomo, para que o nosso consultor, ele junto com o produtor, ele possa definir o que é melhor e aquilo que vai rentabilizar mais a sua área, mais o seu negócio, que é o plantio. E o seu Francisco já disse que não tem como não continuar participando do programa, depois de tantos benefícios e resultados positivos. Com o assessoramento do Departamento Técnico da Cooperativa, eu uso ele na hora certa. Então, por exemplo, eu compro um fungicida de ponta. Então eu tenho que usar ele na hora adequada, com o clima adequado, no tempo exato. E isso que entra essa parte técnica, para mim, assessorar nessa parte. Antigamente não, a gente ia meio a toque de caixa, assim que se fala, né? E aplicava fora da época, fora de tudo, do contexto, né? Então a gente perdia muito produto, por mais o uso dele. Em termos de resultados, o senhor acha que melhorou bastante? Então, esse ano, como foi um ano bom, mas mesmo assim eu bati o recorde. Eu nunca tive uma produtividade igual eu tive esse ano, apesar do tempo ter ajudado, né? Mas eu vi bastante resultado no uso do uso defensivo. Então eu usei menos defensivo, na hora certa, não tive problema de nenhum estrago nas minhas lavouras, nem de fungo, nem de inseto, nada. Então isso eu levo para o lado dessa parceria com o departamento técnico. Olha só então que interessante esse projeto desenvolvido por essa cooperativa aqui na nossa região, que tem fomentado maior produtividade, a melhor utilização dos insumos agrícolas e, consequentemente, a maior produtividade para você, homem do campo. E falando em produtividade, a gente precisa daquele trator, daquela colheitadeira, sempre com o motor tinindo, né? Tem uma mensagem, um recadinho aqui da Agrossafra, uma empresa especializada aí na retífica de motores. O campo ganhou mais um grande aliado. Agrossafra, retífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Com serviço exclusivo de busca e transporte de motores. Agrossafra, porque o trabalho no campo não pode parar, nem por um minuto. A Agrossafra fica ali na Avenida Morangueira, número 2938, ali no Jardim Alvorada. Inclusive, a empresa está oferecendo um novo serviço para você que possui principalmente veículos a diesel, né, seu Vilmar? A Agrossafra, com experiência no ramo de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotas, blocos, veiabrequins, né? Agora, resolvemos investir mais em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente, que vai trazer mais uma facilidade para o cliente, né? Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamento de ponta, né? E com profissionais gabaritados aí para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Kleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhorar a tenda dos nossos clientes e você que tem um veículo a diesel está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja o Amarok, uma Hilux, um S10 ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo. A gente está mexendo também com veículo agrícola, né? As máquinas agrícolas, trator, colhideira, colhedora de cana. A gente trabalha com todo esse material. Compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo e o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos. Perfeito? Então, qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a Grossafra. A gente vai estar indo até você, prestando suporte, prestando socorro. Também com o serviço de chicote, que é importante falar. Dê um defeito no chicote do teu veículo, está com a luz acendendo. A gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigir para você. Perfeito? E agora tem aquele quadro em que você interage com a gente, enviando aí o flagrante do campo, seja a foto, seja o vídeo. Se você procurar fazer sempre assim, na horizontal, fica melhor aqui na tela. Envia para a gente. O Agrorec está começando. E bora para mais um Agrorec! Ô, Krabim! Boa tarde, beleza? Estou aqui na chaca, aqui ajeitando para nós passar o Domingão de Páscoa. E está vendo aqui, as nossas terras aqui da região é tão boas que produzem até em cima das pedras. Em cima da gruta, olha o tamanho da broba que produziu. Em cima das pedras. E essa foi a participação do Baiano de Maringá. Boa tarde, pessoal. Sou o Matheus, aqui do Alto Paraná. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para me deixar aí claro aí para vocês que eu estou atrás de um serviço de tratorista. Para me mexer com trator. Eu mexo com Roma, grado, niveladora, guincho, transbordo. Mexo com bastante coisa já. Se alguém estiver precisando de um tratorista para morar na propriedade aí. Mexer com terra, alguma coisinha. Eu mexo com gado também, com vacada, boiada. Vai dar um toque para mim aí fazendo um favor. Beleza? É 9768-5087. Vai dar um toque para mim aí que aí não é conversa certinho. Beleza? Não deu tempo de anotar o telefone do Matheus? A gente fala de novo. É o 449-9768-5087. 9799-9768-5087. Gente, olha isso aqui. Coisa mais linda do planeta. Aqui no Trapiche Porto de São José. Olha aqui o cardume de piaparinha subindo. Cara, que loucura. Milhões e milhões e milhões de piapara. Olha isso, cara. Que doideira. Um cardume imenso de piapara, velho. Ah, não. Pode parar. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda, gente. Olha o piu, olha o piu. Cara, que loucura. Ele filma. Ele filma. Ele filma. Que loucura. Que loucura. Eu nunca vi isso na minha vida. Olha isso aqui. O tanto de peixe. Olha aqui, gente. O tanto de peixe. Olha aqui o cardume. Repara o Trapiche, gente. Olha aqui. Mais milhões e milhões e milhões de peixes. Olha isso aqui. Piapara, né, Diego? Eu achei piapara isso aqui. Cara do céu. Que loucura, cara. Esse vídeo do cardume de piaparas foi enviado pelo Mário de Maringá. Agora as imagens da Yolanda Sala de Tupinambá. É o pé de café e também o de pitaia. Para encerrar a participação do Ivan de Uniflor. Oi, Cleber. Bom dia. Estamos na adubação do milho aqui. Passando o sulfato. Vamos adubar o milho. Está bonito. Está com previsão de chuva. Se chover, vai dar certo. Máquina lá. Botada. O milho está bonito, hein? Que é na beira do rio Pirapó. Aquela mata ali é o Pirapózão. Olha o riozão bonito, hein? Só farta os teixos. Beleza. Falou. Tchau. Tchau. E o número para participar do Agro Rec é muito fácil. É o 449-9824-1858. Faça o seu vídeo, sua foto, de preferência, com o celular deitado. Beleza? Aproveitar aqui e mandar um abraço para o seu Digair. Está sempre acompanhando o Agroband aqui. Os matutos. Cleber França e Amaro de Oliveira, né Amaro? Vamos saber agora como estão os preços do mercado agrícola, né? Como foi o desempenho nessa semana que se passou. A soja caiu bastante. Chegou a R$128. Vamos conferir. E agora tem o recado da Campos Verdes Máquinas Agiva. O produtor rural já conhece. É uma empresa tradicional aqui de Maringá, que está sempre pronta para atender bem os nossos amigos produtores rurais. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade. Sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje, a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva. Caminhando sempre ao lado do homem do campo. Falou em peças agrícolas, falou em Campos Verdes Máquinas Agiva. A empresa está presente em vários municípios aqui da região norte, noroeste do Paraná, sempre com as melhores ofertas, os melhores equipamentos. Tem peças agrícolas, tem equipamentos novos lá também, né? Pulverizadores, tratores. Está precisando esparramar uma oréia agora? Plantou milho, vai plantar o trigo, né? Então passa lá na Campos Verdes Máquinas Agiva. Pessoal, olha só, o Ministério da Agricultura, ele publicou nesta semana que aprova a distribuição do orçamento do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para este ano de 2023. No total, será disponibilizado R$ 1,6 bilhão ao longo dos próximos meses, com o objetivo de auxiliar financeiramente o produtor no momento da aquisição do seguro rural. Nos últimos cinco anos, as seguradoras pagaram cerca de R$ 20 bilhões em indenizações. Isso mostra, então, a importância e a efetividade desse instrumento de proteção agrícola. E se não fosse o seguro rural, tinha muito produtor quebrado já, né, Amar? Isso aí, viu, Kleber? Considerando o valor inicial a ser disponibilizado aos produtores, R$ 330 milhões serão destinados para as culturas de inverno, milho segunda safra, trigo e demais grãos de inverno. R$ 565 milhões para os grãos de verão, R$ 77 milhões para as frutas, R$ 8 milhões para a modalidade pecuária, R$ 3 milhões para a modalidade de florestas e R$ 80 milhões para as demais culturas. E agora a gente vai falar sobre uma raça de jumento que é conhecido como jumento pega. É um jumento que se adapta a todo tipo de trabalho no campo, porque ele é um animal forte, é um animal bastante resistente, adaptado, inclusive, ao nosso clima, né? A gente traz essa curiosidade nesta próxima reportagem aqui no Agrobante. Pega é uma raça de jumento originária do Brasil. E foi desenvolvida e aperfeiçoada no ano de 1810 em Lagoa Dourada, em Minas Gerais. E hoje está difundida por todo o território nacional. Os animais da raça pega são estritamente marchadores e possuem um grande valor na produção de híbridos, com o cruzamento em éguas de diversas raças, gerando produtos com capacidade para trabalhos diversos. Os asininos e os moares são animais que possuem resistência, agilidade, rusticidade, vivacidade, disposição e facilidade de manejo e doma. A raça pega vem crescendo cada vez mais no Brasil. É um animal dócil e tem um trote super tranquilo. O que nós estamos vendo aqui são mulas, não é? Proveniente de jumentos da raça pega. Então são moares dócil, de boa índole, são moares com macha, aptidão de macha, e que tem o mesmo padrão racial. Altura de sernelha, implantação de orelhas, testas, pescoços oblíquos. Então a raça pega, a gente vê nos asininos, filhos, e também nos moares, filhos de asininos em éguas. Aplicando esses animais na prática, isso beneficia o dia a dia do produtor rural? Claro, beneficia muito, porque são moares de índole boa, logo são mansos, permite um manejo mais apropriado, sem risco de lesionar, machucar. E quais os cuidados que vocês têm que ter com eles no dia a dia? Bem, não, os moares são animais rústicos, comem menos do que os cavalos e as éguas, eles são bem resistentes a carrapatos e tudo mais, mas claro, precisam de uma nutrição balanceada, com alto teor de proteína, água limpa e verminose a cada 3, 4 meses. São animais de baixo custo de manutenção. E são premiados que eu sei, né doutor? Ah, sim, são animais premiados pela Associação Brasileira dos Criadores da Raça Pega, eles premiam tanto asininos como os moares também. Parabéns e sucesso a vocês! Obrigado, Luli, obrigado pela presença aqui na Expo de Londrina e nessa tarde aqui no CMG Unifil. Olha só então, essa foi a raça do jumento pega, muito interessante essa reportagem que veio ali da região de Londrina. Assim a gente vai encerrando mais um Agrobande. Grande abraço para você, Amaro! Grande abraço para todos de casa. Pessoal aproveitando a semana aí para plantar o trigo, né? Choveu, a terra é um jeito para plantar o trigo. Grande abraço, pessoal! Deus abençoe a todos! Tchau, tchau, Amaro! Cleber França, um abraço para você, um abraço para todos que nos acompanham todo final de semana aqui pela TV Maringá, canal 6.1 para a região de Maringá e TV Band, canal 15.1 para a região de Paranavaí. Muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Sidmar Nielsen, pelos trabalhos. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. Próximo encontro, semana que vem, neste mesmo horário. Ou então nos nossos boletins, bem cedinho, às seis da manhã, de segunda a sexta-feira. Tchau, tchau!